Uhul 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 Hoje Eu queria simplesmente te encontrar E dizer Senhor estou sofrendo Tanto Foram tantas noites mal dormidas Ah eu sei No silêncio quantas vezes eu chorei Orando Hoje Deus querido vou abrir meu coração E em meio as lutas vou cantando glória E no fundo dos meus olhos então tu verás Libertada a minha alma também faz Agora Quantas vezes eu pensei em te deixar não me negaste o teu carinho Me acolheste sem seus braços em nenhum momento me deixou sozinha Eu sou feliz Eu vou mostrar ao mundo o teu poder Jesus querido vivo pra você Eu sei que às vezes não procedo bem Mas Senhor eu te amo Te amo As lutas podem me fazer sofrer Tentam de toda forma me descer Mas não resisto porque estás comigo Sei que vou vencer Hoje Deus querido vou abrir meu coração E em meio as lutas vou cantando glória E no fundo dos meus olhos então tu verás Libertada a minha alma canta em paz Agora Quantas vezes eu pensei em te deixar não me negaste o teu carinho Me acolheste sem seus braços em nenhum momento me deixou sozinha Eu sou feliz Eu vou mostrar ao mundo o teu poder Jesus querido vivo pra você Eu sei que às vezes não procedo bem Mas Senhor eu te amo Te amo As lutas podem me fazer sofrer Tentam de toda forma me descer Mas não desisto porque estás comigo Sei que vou vencer Hoje Tentam de toda forma me descer Eu sou feliz Se hoje nada mais dá certo pra você O silêncio é a resposta desse teu sofrer O sorriso há muito tempo se apagou E os olhos já não tem o brilho do amor Não se curve, pois o mal tu vais vencer E essas lágrimas que hoje rolam também tem poder Pois Deus não suporta ver um coração Inundado à procura de uma solução Ele é quem pode transformar em teu viver Vai mudar a tua vida pra valer Ele te ajuda então pra que ficar assim Não se esqueça que ele tem amor sem fim Não se curve, pois o mal tu vais vencer Essas lágrimas que hoje rolam Também tem poder, pois Deus não suporta Ele é quem pode transformar em teu viver Vai mudar a tua vida pra valer Ele te ajuda então pra que ficar assim Ele é quem pode transformar em teu viver Vai mudar a tua vida pra valer Ele te ajuda então pra que ficar assim Não se esqueça ele Não se esqueça que ele tem amor sem fim Não se esqueça que ele tem amor sem fim Tem alguém te perseguindo Tá querendo te roubar Não está de mão armada Pra você não se assustar Ele chega de mansinho Com sapato de algodão Se você não vigiar Vai cair na rede, meu irmão Crente só escapa dele Com jejum e oração Com a vida no altar Com o espalho em sua mão Ele tem medo de fogo Tem medo de se queimar Quando o crente está no fogo Faz diabo rastejar Entra no meio do fogo Deixa o fogo te queimar Deixa o fogo te acender Deixa o fogo incendiar O fogo que vem do céu Enche o crente de poder Faz diabo corajoso Ter coragem pra correr Entra no meio do fogo Deixa o fogo te queimar Deixa o fogo te acender Deixa o fogo incendiar O fogo que vem do céu Enche o crente de poder Faz diabo corajoso Ter coragem pra correr Tem alguém te perseguindo Querendo tua cabeça Quer roubar tua coroa Meu irmão, não sem tristeza Para vencer Satanás É sejum e oração Quando o crente bate o pé O diabo vai pro chão O crente só e se afadeira Com jejum e oração Com a vida no altar Com a espada em sua mão Ele tem medo de fogo Tem medo de se queimar Quando o crente está no fogo Faz diabo rastejar Entra no meio do fogo Deixa o fogo te queimar Deixa o fogo te acender Deixa o fogo incendiar O fogo que vem do céu Enche o crente de poder Faz diabo corajoso Ter coragem pra correr Crente só e se afadeira Crente só e se afadeira Com jejum e oração Com a vida no altar Com a espada em sua mão Ele tem medo de fogo Tem medo de se queimar Quando o crente está no fogo Faz diabo rastejar Muitos momentos Tantos na vida Pensamos em desistir Válida indecisão Sem saber o caminho a seguir Pensando não ter mais saída A angústia invadir A angústia invadir o teu ser Você pensa que está sozinho E não sabe que em seu caminho Deus está com você Ele te leva nos braços Te aquece e te acalma Ele é a segurança do teu caminho Não há problemas difíceis Se Deus é contigo Nas horas difíceis da vida Ele vai te ajudar Em muitos momentos na vida Pensamos em desistir Pensamos em desistir Válida indecisão Sem saber o caminho a seguir Pensamos em desistir Pensando não ter mais saída A angústia invade o teu ser Você pensa que está sozinho E não sabe que em seu caminho Deus está com você Ele te leva nos braços Te aquece e te acalma Ele é a segurança do teu caminho Não há problemas difíceis Se Deus é contigo Se Deus é contigo Nas horas difíceis da vida Ele vai te ajudar Satanás sem fugir Contra mim Ele lutou para me atrapalhar Pois pedras em meu caminho No meu coração espinho Para me impedir passar Lutou de todas maneiras Com calúnias traiçoeiras Para tirar minha paz Mas Deus é a minha direção Fecha a boca do leão Em vergonha o Satanás Mas Deus é a minha direção Fecha a boca do leão Em vergonha o Satanás E você que está com a vida agitada E pensar que não há nada É Ele que está aí Seu coração Seu coração não sente mais alegria São turbados Os seus dias Parece que vai cair Oh meu irmão Oh meu irmão Lembras do tempo de paz Fecha a boca do leão Em vergonha o Satanás Oh meu irmão Lembras do tempo de paz Fecha a boca do leão Em vergonha o Satanás 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 enfurecido Está no mundo perdido Procurando Procurando destruir As profecias As profecias se cumprem Ele sabe que a igreja De Cristo De Cristo já vai subir Oh meu irmão Siga sem olhar pra trás Fecha a boca do leão Em vergonha o Satanás Oh meu irmão Siga sem olhar pra trás Fecha a boca do leão Em vergonha o Satanás Em vergonha o Satanás Em vergonha o Satanás O doutor Rocha O doutor Rocha inabalável Em ação Vai até a divisão Da medula com a alma O doutor Rocha Quando opera coração Não tem risco de perigo Não ocorre rejeição O doutor Rocha O doutor Rocha é advogado Perfeito Ele dá aula de direito Pra promotor e juiz Doutor Rocha não existe dois iguais Não há sábio nesse mundo Pra fazer o que ele faz Qual é o homem Pra fazer o cego ver Pra ressuscitar O morro expulsando Todo o mar Qual é o mesmo Pra fazer o cego ouvir Ordenar uma só vez E acalmar o temporal Só o doutor Rocha Inabalável É trabalho Quem se firma Nessa rocha desafia Venda paz O doutor Rocha O doutor Rocha fez letroso ficar ali Deu ordem ao paralítico Pra andar E ele andou O doutor Rocha deu ordem Para os demônios Pra deixar o pobre homem E liberto O doutor Rocha O doutor Rocha cura sem Usar remédio Para abrir olhos aos cegos Não precisa misturir Doutor Rocha faz o fraco Fica forte Paralítico Entrevado Sai fumando daqui Qual é o homem Qual é o homem Pra fazer o cego ver Pra ressuscitar o louco Expulsando todo o mal Qual é o mesmo Pra fazer o cego ouvir Ordenar uma só vez E acalmar o temporal Ao doutor Rocha Ao doutor Rocha Inabalável É capaz Quem se firma Nessa rocha Desafia Venda paz O doutor Rocha Leandra Ótica Cova C crown Crencal Crenc Quando as lutas, provações do meu viver Fazem tudo pra tirar a minha fé Quando o coração se fecha pra chorar E me faltam até forças pra orar Cristo mostra que não me deixou sozinha Que ainda é meu amigo e jamais vai me esquecer Sou revida pelo poder desse sangue Basta apenas que eu clame Jesus vem me socorrer Canto glória, aleluia, Cristo me salvou Eu sou nova criatura pelo seu amor Estou prestes a cair, teu braço forte me conduz És meu rei, herói, te amo, Jesus Quando as lutas, provações do meu viver Fazem tudo pra tirar a minha fé Quando o coração se fecha pra chorar E me faltam até forças pra orar Cristo mostra que não me deixou sozinha Que ainda é meu amigo e jamais vai me esquecer Sou revida pelo poder desse sangue Basta apenas que eu clame Jesus vem me socorrer Canto glória, aleluia, Cristo me salvou Eu sou nova criatura pelo seu amor Estou prestes a cair, teu braço forte me conduz És meu rei, herói, te amo, Jesus És meu rei, herói, te amo, Jesus Quando glória, aleluia, Cristo me salvou Eu sou nova criatura pelo seu amor Estou prestes a cair, teu braço forte me conduz És meu rei, herói, te amo, Jesus És meu rei, herói, te amo, Jesus Jesus tirou a solidão Transformou um coração Que não tinha mais saída Ele chegou tão de repente Com doçura levemente Deu sentido a minha vida E agora em seus braços Esqueci o meu cansaço E confesso que sou tua Sei que estou em suas mãos És a minha solução Hoje me sinto segura Digo adeus Digo adeus na solidão Achei minha salvação Acabou minha procura Digo sorrindo pra Jesus Eu vou viver Chega de ser sozinha Chega de sofrer Tentei diversas vezes Querer me enganar Mas na verdade Sem Jesus eu não posso ficar Ele me faz ainda muito mais feliz Jesus comigo é tudo que eu sempre quis Hoje preciso corpo, alma, coração Na minha vida Jesus tirou a solidão Transformou um coração Que não tinha mais saída Ele chegou tão de repente Com doçura levemente Deu sentido a minha vida Que agora em seus braços Esqueci o meu cansaço E confesso que sou tua Sei que estou em suas mãos És a minha solução Hoje me sinto segura Digo adeus na solidão Assim minha salvação Acabou minha procura Digo sorrindo pra Jesus Eu vou viver Chega de ser sozinha Chega de sofrer Tentei diversas vezes Querer me enganar Mas na verdade Sem Jesus eu não posso ficar Ele me faz ainda muito mais feliz Jesus comigo é tudo que eu sempre quis Hoje preciso corpo, alma, coração Na minha vida Deus te abençoe E se lembrou a Tiago E se lembrou a Tiago Mol体 de länger E se lembrou a Tiago adopted a Tiago ... Peçaori Como pode alguém querer me amar Mesmo que eu não tenha nada pra dar Como pode alguém não me esquecer Um amor assim não dá pra entender Se esse sentimento eu for acompanhar Não encontro aqui nem em outro lugar Nem mesmo amor de mãe De um puro coração Poderá se comparar a esse amor Nem mesmo amor de mãe De um puro coração Poderá se comparar a esse amor O amor de Deus é tão bonito assim Pois não tem princípio, também não tem fim O amor de Deus é tão profundo Dirigido a todo mundo Mesmo aqueles que perdido estão Crê em impossível se sobreviver Sem o amor de Deus Reinando em você Olha as tuas dores, ele cura Te invade com ternura E te faz de novo reviver Se esse sentimento eu for acompanhar Não encontro aqui nem em outro lugar Nem mesmo amor de mãe Nem mesmo amor de mãe De um puro coração Poderá se comparar a esse amor Nem mesmo amor de mãe De um puro coração Poderá se comparar a esse amor O amor de Deus é tão bonito assim Pois não tem princípio, também não tem fim O amor de Deus é tão profundo Dirigido a todo mundo Mesmo aqueles que perdido estão Crê em impossível se sobreviver Sem o amor de Deus Reinando em você Olha as tuas dores, ele cura Te invade com ternura E te faz de novo reviver